Olá jovens estudantes da mediação tecnológica Rondônia, tudo bem com vocês? Professor Vitor aqui falando com vocês e olha só chegando Língua Brasileira de Sinais, Libras, a melhor disciplina da mediação tecnológica. Brincadeiras à parte, hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho mais teórica, um pouquinho mais para conhecer sobre essa questão cultural, sobre essa questão histórica dentro da comunidade surda, onde começou, quem foram os principais professores, filósofos de educação de surdo, que trouxeram essa questão das escolas de surdos para o Brasil e para o mundo, então hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa questão histórica, de como que aconteceu essa criação dessas aulas, quem foi que foi o precursor disso dentro da Língua de Sinais, então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso, tá bom? Quero pedir para vocês que as aulas que a gente já teve, vocês deem o feedback, vocês estão gostando, estão conseguindo acompanhar as atividades, os professores presenciais estão mandando para mim as atividades, eu estou avaliando a atividade de vocês, estou vendo tudo certinho, estou gostando muito do desempenho, vocês estão conseguindo ter essa questão desse feedback comigo, estou muito feliz, mas eu ainda preciso de mais, certo? Então vocês vão mandando para mim, estou aqui à disposição para dúvidas, para perguntas e até que a gente chegue no final da nossa disciplina com a nossa culminância, onde a gente vai fazer a nossa produção do nosso material final, que vai ficar muito bom, certinho? Então é isso, vamos lá para a nossa aula de hoje? Aula 8.1, uma aula teórica, vamos falar um pouquinho sobre história da educação de surdo. A história da educação de surdo, ela vem de uma perspectiva histórica, onde a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da surdez e a questão da educação de surdo. Elas não são coisas distintas, porém a gente precisa de atenção sobre a questão da surdez, de um modo clínico e a questão da educação de surdo, como ela foi tratada. Porque a educação de surdo, ela veio concomitante com a educação ouvinte, mas a educação ouvinte já era a educação da maioria, porque você já aprendia na sua língua, tanto na sua língua portuguesa, língua francesa, língua inglesa, seja qual país você mora, você já tem aquela educação na sua língua, mas os surdos ainda faltavam para eles, uma educação nessa modalidade dentro da sua própria língua. Então no Egito Antigo, os surdos eles eram considerados pessoas especialmente escolhidas. Seu silêncio, por eles não produzirem muitos sons vocálicos, que a gente já sabe que surdo não é mudo, mas eles tinham essa cultura mais caladinha, de não fazer tanto barulho, não ouviram, né? Então eram dados para eles um admisticismo, como se eles fossem peculiar, como se eles tivessem algo, como se eles fossem sobrenatural, tivessem um poder sobrenatural. Então eles eram pessoas escolhidas por Deus, eles falavam isso, que eles eram pessoas que tinham contato com divindades, que tinham contato com essa questão mais oculta, então muitas das vezes os surdos eles eram tratados dessa forma. Há muito tempo atrás, no Egito Antigo, certo? Então aqui para vocês eu apresento o sinal de Egito, olha só, a moça está fazendo configuração de mão no número 5, número 5 na testa, Egito. Esse é o sinal de Egito, é sempre muito importante a gente estar aprendendo os sinais, certo? A primeira fase da educação de surdos no mundo. As crianças surdas das famílias abastardas eram ensinadas individualmente por tutores, geralmente médicos e religiosos, como começavam a questão do ensino, certo? As famílias que tinham condições, contratavam professores particulares para ensinar seus filhos, médicos, religiosos, que eram que faziam aquele trabalho naquela época. Então essas famílias que tinham uma condição financeira melhor, em que seu filho nascia surdo, eles contratavam uma pessoa para ficar à disposição da educação daquele seu filho. Pedro Ponce de Leon é um nome muito importante na educação de surdo, principalmente na nobreza espanhola, porque ele foi um dos tutores que se destacou muito, ele criou muitos métodos. Deixo para vocês pesquisar um pouquinho sobre ele, porque ele é muito utilizado dentro da comunidade surda, quando a gente estuda, porque ele desenvolveu alguns métodos, ele viu o que dava certo, o que não dava, dentro dessa questão de educação de surdo. E ele logo se expandiu muito, o nome dele ficou muito conhecido dentro da nobreza espanhola, e ele começou a ensinar muitos surdos, foi contratado para ensinar muitos surdos, e começou a disseminar com outros professores a sua ideia de educação naquela época, certo? Então, entre os séculos, tanto no século XVI até, mais ou menos até chegar ao final do século XVII para o XVIII, a educação de surdo, ela era planejada pela família, ou seja, não tinha-se escolas de ensino de educação de surdo. A família que tinha que se encarregar de ensinar aquele surdo, então, muitas das vezes a família não tinha aquela ideia de como se ensinar um surdo, de como ter aquela questão de domínio da língua com o surdo, então, eles acabavam tendo que contratar pessoas para tentar alfabetizar, para tentar ensinar, para tentar que sejam da boas maneiras para aquele sujeito, para aquela criança que vira nascer surda, né? Já na segunda fase, que foi de 1760 a 1880, começou a surgir as escolas para surdos, um marco muito grande. E quem teve esse nome até então, né, que ficou bem conhecido, foi Leipé, Charles Michel de Leipé, francês. Leipé, ele é um dos caras mais fantásticos que tem na educação de surdo, porque ele conseguiu criar a primeira escola de educação de surdo. Leipé, ele é uma das figuras muito destacadas nessa questão de história para pessoas surdas na educação, embora ele não sofresse deficiência auditiva, ele não tinha nenhuma deficiência. E ele é considerado um dos membros ilustres por essa comunidade, justamente por essa questão de tentar ensinar surdos de forma pública e gratuita. Por quê? Lembra que, lá atrás, voltando aqui um pouquinho para vocês verem, aqui, quem ensinava surdos era a família, eram professores que eram pagos particular. E Leipé, ele criou a primeira escola pública e gratuita para o ensino de surdos. Então, a gente pode se dizer que a educação de surdo foi antes e depois de Leipé, porque ele conseguiu criar uma escola que tivesse metodologias, que tivesse estratégias para ensinar surdo através do uso da língua de sinais, que também é muito importante, mas nem sempre foi assim. Tivemos também dois outros grandes nomes, que é Thomas Bradwood e Samuel Hennig. Ambos adotavam metodologias diferentes, como, por exemplo, eles conseguiram ter essa questão de oralidade e o uso de sinais, o uso da língua de sinais, esses usos práticos, certo? Por exemplo, Leipé, que foi o fundador da primeira escola para a educação de surdos, ele utilizava a língua de sinais francesa, certo? Lembra que as línguas de sinais, elas são diferentes. Porém, nós aqui, a nossa língua de sinais, a Libras, ela tem muita influência da língua de sinais francesa, porque foi da onde veio o professor Ernest Rue para nos ensinar a língua de sinais, para tentar criar uma língua de sinais aqui como uma adaptação para a Libras, que é a língua de sinais brasileira. Os dois outros grandes nomes, tanto Bradwood quanto Hennig, eles privilegiavam o uso da língua majoritária, ou seja, eles queriam ensinar surdos de uma forma oral, de como que eles falassem de verdade com a voz, e não com o uso da língua de sinais. Então, esse processo de oralização que a gente conhece, que hoje temos profissionais como fonodiólogos, profissionais que tratam essa questão da voz, naquela época não tinha. Então, Bradwood e Hennig, eles foram um dos percussores a fazer isso, porque eles pegaram essa questão da voz para treinar os surdos. Então, eles educavam os surdos, porém, eles sempre privilegiavam a língua majoritária, que era a língua oral. No nosso caso, a língua portuguesa, ou dependendo do país, a francesa, a inglesa. O oralismo de Hennig, ele recusava totalmente o uso da língua de sinais. Hennig, ele era contra a língua de sinais. Então, se falasse em língua de sinais para ele, era pedir para morrer, porque ele não concordava que os surdos tinham que aprender uma língua de sinais, porque eles tinham que oralizar, falar como ouvintes, ter aquela dicção, usar o aparelho fonador para se comunicar. E o oralismo, naquela época, era visto como um milagre para os surdos, porque se um surdo ia conseguir usar a sua própria voz, por mais que tivessem déficits, falhas, mas eles tinham que usar a voz. Então, ele era contra a língua de sinais e ele era contra o uso do alfabeto manual também. Diferente de Brad Wood, porque o Brad Wood, ele usava todos os métodos. Se dava para conversar em língua de sinais, em sinais caseiros, em gestos, vamos utilizar. Se der para fazer oralização, vamos oralizar. Então, ele usava de tudo que viesse, todas aquelas formas de educação que pudesse acoplar dentro da educação de surdo, ele estava usando, mas Rennick não. Rennick, ele recusava, ele não usava língua de sinais, falar em língua de sinais para ele, ele botava a pessoa para correr de verdade, ele foi um dos caras bem rudes nessa questão, porque ele não gostava da língua de sinais, ele não achava que um surdo seria capaz de se comunicar em língua de sinais. No século XIX, o oralismo foi dominando as escolas, inclusive na França. e a gente vai ver que agora na terceira fase, o que aconteceu? Por quê? Porque entre a primeira e a segunda fase, podia usar qualquer coisa. Se eu chegasse aqui na escola e tivesse um surdo, eu podia falar em sinais, eu podia usar o oralismo, conversar com ele oralmente, usar gestos, usar sinais, eu poderia usar toda uma estrutura, toda uma estratégia de comunicação. mas na terceira fase de educação de surdos, isso foi extinto, depois de 1888. Foi um retrocesso na história da educação de surdo, que foi o Congresso de Milão. Essa imagem diz muita coisa, né? Se a gente for olhar essa imagem, olha só, os surdos, é como se fosse um surdo, está com as suas mãos amarradas. já pensou uma pessoa viver com a mão amarrada para não poder falar, ó, mão amarrada e os olhos, os olhos vendados, os olhos estão tapados. Se você perceber aqui, ó, esse xzinho é proibindo o uso da língua de sinais. Então, no Congresso de Milão, que foi em 1880, foi um retrocesso na educação de surdo, porque eles já vinham avançando, tentando criar sinais metódicos, tentando criar uma língua, tentando se comunicar de forma oral ou misturando o oralismo com uma língua de sinais, nessa questão foi quebrada, eles foram proibidos de usar qualquer língua de sinais. O Congresso Internacional de Surdo-Mudez, ó, como era chamado antigamente, surdo-mudo, que é uma nomenclatura que a gente não utiliza mais hoje, mas na época era surdo-mudo. então esse Congresso Internacional de Surdo-Mudez que aconteceu em Milão, na Itália, no ano de 1880, ele foi um arco de certa forma na educação de surdo, porém de forma negativa. Os surdos, eles foram excluídos da votação. Teve uma votação onde só participou professores e esses professores, a maioria deles era contra o oralismo, era contra o uso da língua de sinais e predominantemente o oralismo. Agora, eu pergunto a vocês, você quer essa questão da língua, por exemplo, eu estou aprendendo uma língua, eu sou surdo, logo, eu vou querer me comunicar na minha língua de conforto, que é a língua de sinais. A minha língua de conforto é a língua oral, é como eu estou me expressando aqui com vocês, é como a gente consegue se expressar, eu consigo falar, vocês conseguem me ouvir, vocês conseguem me compreender, decodificam o que eu estou falando para me compreender e para me entender. Logo, os surdos, que usuários de língua de sinais, querem se comunicar na língua natural deles, que é a língua de sinais, mas eles foram proibidos. Logo, isso marcou de forma negativamente a educação de surdo, porque eles já vinham construindo, de certa forma, muita coisa, eles já vinham construindo o uso de sinais metódicos, o uso de ser ensinado dentro de escolas gratuitas, que na época não tinha. Então, com esses marcos, com essas coisas que foram acontecendo de forma negativa, houve-se um retrocesso na educação de surdo. Eles queriam ser alfabetizados, eles queriam ser ensinados na sua língua natural, mas eles não conseguiram porque veio a questão do Congresso de Milão. Certinho? Vamos voltar lá para o slide, então. Então, com isso, eles decidiram a abolição, cancelaram a língua de sinais, cultura do cancelamento. Hoje em dia, a gente falaria assim, né? Hoje em dia, a gente falaria, olha, cultura do cancelamento, não assistam BBB, aqueles. Brincadeirinha. Mas, essa decisão de que abolir essa língua de sinais, e utilizaram somente o método de oralização. Essa imagem aqui é muito forte, mas acontecia isso. Os surdos, dentro das escolas, eles não podiam usar a língua de sinais. Sabe onde eles usavam a língua de sinais? Nos banheiros, na hora do intervalo, escondido. Eles usavam a língua de sinais para se comunicar, mas dentro de sala de aula, se eles fossem vistos usando a língua de sinais, eles apanhavam e as suas mãos eram amarradas. Era um processo que hoje a gente chama de tortura, mas acontecia isso. Por isso que eu falo para vocês que foi um marco muito grande, sim, que a gente estuda até hoje sobre isso, mas foi de forma negativa. Tivemos um outro momento, um pouquinho depois, já falando um pouco sobre a história da educação de surdos no Brasil, com Ernest Rue. Ernest Rue é o cara, é o cara. Esse é o cara, o pai da língua de sinais quando veio para cá para o Brasil, porque ele foi convidado por Dom Pedro II para vir para o Brasil para tentar educar os surdos usando o seu método que já era muito conhecido. surdo. Então, ele nasceu em 1822 em Paris. Seu nome é Ernest Rue, também conhecido como Édouard Rue. Ele pertencia a uma família da nobreza na França. E por esse motivo, ele sempre teve acesso à melhor educação na época. Então, ele estudava muito, ele sempre foi muito empenhado em tentar ajudar, em tentar conseguir novos métodos de educação e não só de educação de surdo. porém, ele se especializou em educação de surdo com o tempo. Ainda adolescente, ele falava português e falava o alemão, além do francês. Claro que ele morava na França. Ele já dominava duas outras línguas, que é a língua portuguesa e o alemão. Mas, aos 12 anos de idade, ele pegou sarampo. Isso aqui também é muito importante a gente falar, porque é uma das causas, talvez, uma das principais causas de surdez. Claro, tem a surdez que você pega quando a mulher está grávida, pode acontecer no momento do parto ou ao decorrer da gravidez acontecer alguma coisa, mas o sarampo, a rubéola, também, essas doenças, a meningite, são doenças que a gente tem um número muito grande de pessoas que ficam surdas depois que a adquirência é a doença. Não só a surdez, né? Mas a surdez é uma... Essas doenças é uma das principais formas de causar a surdez. Então, Ernest, ele teve sarampo com 12 anos de idade e devido a essa enfermidade ele ficou surdo. Logo, ele tinha lugar de fala e ele precisou se readaptar. Então, com essa surdez dele adquirida aos 12 anos, ele já tinha língua oral. Certo? Aos 12 anos ele já falava. Falava a língua portuguesa, falava o alemão e falava a sua língua que era o francês. e a partir daí ele ficando surdo ele começou a entender que ele precisava também se comunicar em uma outra língua. Em grande parte, devido à dedicação de Huê em 1857, no dia 26 de setembro foi fundado outro marco importantíssimo. O Imperial Instituto Nacional de Educação de Surdo Mudo. A nomenclatura que era usada na época. Certo? aqui no Brasil. A primeira escola de educação de surdos no Brasil foi Huê que conseguiu fundar. Foi com seus estudos, foi com a luta e também o espaço que Dom Pedro II, a convite de Dom Pedro II que ele veio criar essa escola. Então, assim, também é um marco e o INES ele existe até hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre ele já já. a maior incumbência de Ernest Huê era ensinar e aplicar metodologias de educação de surdo que era adotada na Europa e sobretudo na França. Lembra que eu falei para vocês que ele se especializou lá no país onde ele morava e na Europa ele saiu disseminando um pouquinho sobre isso e como ele morava e como ele morava na França foi o lugar que ele mais trabalhou foi o lugar que ele foi mais convidado para criar escolas para ajudar nessa questão metodológica com o ensino e com a educação de surdo. Nos primeiros anos o Instituto atendia apenas meninos também é muito importante isso aqui. Só meninos só podia entrar meninos na escola. No entanto com o passar do tempo as meninas também passaram a ser atendidas então começaram a atender surdos e surdas para que as meninas também tivessem esse direito de ser alfabetizada na sua língua. E atualmente a escola que foi fundada por Ernest Rue já caiu em desuso o termo mudo então eles mudaram fizeram uma alteração para Instituto Nacional de Educação de Surdos o INES o INES ele existe até hoje é no Rio de Janeiro esse Instituto e lá hoje em dia temos alunos surdos alunos ouvintes tem faculdade a tarde lá letras libras pedagogia bilingue cultura surda então muitos profissionais inclusive aqui em Rondônia quando foi para fundar a escola bilingue que tem aqui em Porto Velho e o SEMI que foi a primeira escola que acolheu os surdos aqui para esse ensino os profissionais dessa escola que atuavam com educação especial na época eles foram para o Rio de Janeiro e eles ficaram no INES alguns meses para aprender essa metodologia que o INES aplicava que o INES aplica até hoje então o INES ele é a nossa referência até hoje em educação de surdos no Brasil então eu ainda não conheço tenho muito sonho de ir lá conhecer quem sabe esse ano a gente vai lá fazer uma visita e conhecer a estrutura que é o INES mas eu conheço pessoas que já trabalharam lá conheço pessoas que trabalham lá e sei como é que funciona essa questão de educação os surdos eles eram ensinados de manhã e à tarde era um ensino integral e eles aprendiam além da sua língua a língua de sinais eles aprendiam tudo em língua de sinais aprendem até hoje tudo em língua de sinais como primeira língua mas eles também precisam da língua portuguesa como segunda língua que é um português escrito certinho nosso segundo momento da aula de hoje momento mão na massa a hora da atividade agora que vocês já conhecem um pouco sobre a história da educação de surdo pelo mundo que foi o que mais a gente focou e trouxe um pouquinho para o Brasil que é o INES faça uma pesquisa e logo após realize uma síntese vocês vão ter dois momentos vocês vão fazer uma pesquisa certo e a partir dessa pesquisa vocês vão realizar uma síntese explicando como começou a educação de surdo no Brasil e qual é o papel do Instituto Nacional de Educação de Surdos que é o INES eu acabei de falar aqui de forma bem breve de forma bem resumida o papel do INES essa questão de educação de surdos que eles fizeram que foi a primeira escola aqui no Brasil então eu peço então eu peço que vocês façam uma pesquisa façam uma síntese sobre isso que vocês realizem também juntamente com essa síntese que vocês vão fazer um debate em sala de aula ao decorrer da pesquisa que vocês for fazendo pode sentar um do lado do outro assim como o professor presencial planejar aí para vocês para que vocês tenham essa interação e percebam que a educação de surdos ela teve um avanço muito grande mas que nem sempre foi assim teve muitas lutas o INES foi e é até hoje uma referência nessa questão de educação de surdo como que chegou aqui foi um convite que veio de Dom Pedro para que fosse implementado aqui a educação de surdo de forma que os surdos se sentissem acolhidos mas que lá atrás teve muita luta que foi o que a gente viu aqui na aula de hoje os surdos eles não tinham uma língua própria então eles se comunicavam em sinais caseiros dentro de casa criavam sinais dentro da escola para se comunicar para ter contato com seus familiares e com outros surdos depois eles conseguiram com a vinda de Ponce ele conseguiu criar alguns sinais metódicos que nós chamamos mas que com o Congresso de Milão em 1880 isso foi extinguido não podia se usar mais nenhuma língua de sinais os surdos eles não podiam usar gestos eles não podiam usar língua de sinais eles não podiam usar nenhuma forma que se expressasse através das mãos as suas mãos eles apanhavam as suas mãos eram amarradas então teve um avanço aí veio um retrocesso e agora a gente continua avançando um pouquinho sobre essa questão da educação de surdo hoje o surdo ele tem direito tá na LDB que a gente vai ter uma aula de leis também que ele tem o direito de ser alfabetizado na sua língua como primeira língua o surdo hoje ele pode ser alfabetizado em língua de sinais e depois ele pode também aprender a língua pode não ele deve aprender a língua portuguesa porque ele mora num país que é usuário da língua portuguesa certinho? então a nossa aula de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado é uma aula mais teórica é uma aula que a gente vê um pouquinho mais sobre tudo que aconteceu dessa questão de educação de surdo onde começou os avanços os retrocessos que nós tivemos e vindo para a educação de surdos no Brasil que foi a implementação do INES hoje a gente tem o Letras Libras que é um curso é uma graduação que é a minha graduação que eu sou formado hoje que é bem recente 2015 foi a primeira turma do Letras Libras comparado a outras graduações que já existem há muitos anos o Letras Libras ele é muito novo então todos esses avanços todos esses retrocessos são conquistas e são lutas dessa questão da comunidade surda mesmo espero que vocês tenham gostado dessa aula espero o feedback de vocês e espero a atividade tá bom? então por hoje é só nos vemos na nossa próxima aula tchau tchau tchau